Fala rapaziada, tranquilidade! Estamos aqui hoje na Praia do Pepe, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro. E, como vocês podem perceber, não é um dia ensolarado, não é um dia de praia, mas um dia nublado, um dia cinza. E é exatamente sobre isso que eu quero tratar com vocês hoje. O que fazer nos dias cinzas da nossa vida? Bom, o que acontece é o seguinte, todos nós temos altos e baixos. A vida, ela traz isso pra nós. Agora, perceba o que eu vou te falar. Comprometimento é você fazer nos dias ruins o que você faz nos dias bons. É você não permitir que o desânimo, a tristeza ou algum aborrecimento que aconteceu no seu dia ou na sua semana, na sua vida de uma forma geral, te atrapalhe e te tire do foco principal da sua vida. Eu não sei se hoje você está numa fase, num ciclo de estudar pra algum concurso público, pra algum vestibular. Eu não sei se você hoje está em um relacionamento, ou se você está aprendendo uma língua estrangeira, estudando inglês, francês, espanhol. Eu não sei se hoje você está num processo de emagrecer, ou de ganhar massa muscular, mudar o seu corpo, mudar o seu físico, ou tratar das suas emoções, relacionamento familiar, a vida profissional. Qualquer que seja o motivo, qualquer que seja a área disso que eu te falei, entre outras coisas, não importa. O fato é, você precisa ser firme e constante pra não permitir que nada de externo, condições, circunstâncias, venha de uma tal forma que te faça parar. Porque desistir é muito fácil. Na maioria das vezes, motivos temos de sobra para pararmos de fazer o que estávamos fazendo. Mas a pergunta que eu te faço é o seguinte, por que parar? Se você está caminhando, lembre-se, a estrada pode ser longa, mas ela não é infinita. Então eu quero te dizer basicamente o seguinte, não pare de fazer o que você tem que fazer. A sua vitória está mais próxima do que você imagina. O problema é que, diante de dias nublados, como o de hoje, a gente se sente desanimado, a gente se sente incapaz, a gente se sente inseguro, sem firmeza de continuar a jornada. Olha pra mim agora, preste atenção, só chega lá quem não desiste. Você precisa continuar a sua caminhada. Não importa o que os outros falem, não importa o que os outros pensem, continua a sua jornada em busca dos seus objetivos. Creia que você está mais perto de chegar lá do que você possa imaginar, ok? Então o vídeo de hoje é pra trazer isso, pra trazer esse puxão de orelha do bem. Cara, não desiste. Dias maus batem na porta de todo mundo. Agora a pergunta é, por que uns vencem e outros não? Porque uns ressignificam os dias maus e outros se entregam aos dias maus. De qual grupo você pertence? Dos que ressignificam ou dos que se entregam? Eu já fiz a minha escolha. E eu quero te incentivar a fazer a escolha que eu fiz. Aprenda a ressignificar. Nos dias ruins, aí que você vai com mais força. Aí que você vai com mais energia, com mais fé, com mais ação, com mais atitude, com mais garra. É assim que funciona. No mundo teremos muitos problemas, muitas aflições, angústias, desapontamentos, mas nada disso pode nos parar. Estar gravando esse vídeo hoje já é um desafio. Está chovendo, está nublado, mas estamos aqui produzindo conteúdo, porque nós temos certeza, nós acreditamos no processo e acreditamos que vamos chegar lá. Beleza? A dica, a lição do vídeo de hoje é, não pare no meio do caminho. Não permita que os dias nublados da sua vida, os dias cinzas, falem mais alto do que aquilo que está no teu coração. Ok? Tamo junto. Fica com Deus. Um forte abraço e fui!